Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Dá que aprendamos contigo. Ter sempre os olhos nos céus. Calcar o mundo inimigo. Buscar a glória de Deus. Jesus, nos depor Maria, que como mãe te acolheu, tê-lo na terra por guia, ao caminhar para o céu. Ao Pai, ao Espírito glória, ao Filho mesmo louvor, pois virginal é a vitória da que desposa o Senhor. Amém. 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 Anunciamos de manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo Anunciar pela manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Ao som da lira de dez cordas e da arpa Com canto acompanhado ao som da citará Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensato não entende Só o estuto não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Vós me destes toda a força de um touro E sobre mim um óleo puro derramastes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão, é justo mesmo, Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Anunciamos de manhã a vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Vim de todos E dai glória ao nosso Deus Ó céus, vim de escutar e eu vou falar Ouça a terra as palavras dos meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vim de todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça É Ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos seus degenerados o ofenderam Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estudo e insensato Não é Ele o teu Pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta e teu Pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão Quando o Altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Adão As fronteiras das nações Ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a poção de sua herança Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como a águia esvoaçando sobre o ninho Incita os seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e os tomou E levou-o carregando sobre elas O Senhor somente Ele foi seu guia E jamais um outro Deus com Ele estava Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vim de todos Vim de todos E dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus Ó Senhor nosso Deus Como é grande vosso nome Por todo o universo Desdobrastes nos céus Vossa glória Com grandeza esplêndor Majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo o inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes Que formastes com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos Senhor que é o homem Para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo Águas torrenciais jamais apagarão o amor Nem rios poderão afogá-lo Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para comprar o amor Seria tratado com desprezo Vosso nome por todo o universo Meu coração fala com desprezo Meu coração fala com desprezo Meu coração fala convosco confiante Aleluia, aleluia Senhor é vossa face que eu procuro Meu coração fala convosco confiante Aleluia, Aleluia Senhor, não me escondais a vossa face Aleluia, Aleluia Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, é vossa face que eu procuro meu coração fala convosco confiante Aleluia, Aleluia A Virgem Prudente entrou para as bodas e vive com Cristo na glória celeste como o sol ela brilha entre os coros das virgens Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia aos nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento abraão e o juramento abraão o nosso pai de conceder-nos que libertos do inimigo em santidade e em santidade em santidade e em justiça adiante dele enquanto perdurar em nossos dias serás profeta do altíssimo menino pois irás andando à frente do Senhor para planear e preparar os seus caminhos anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós fará brilhar o sol nascente para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Amém Injei prudente entrou para as bodas E vive com Cristo na glória celeste Como o sol ela brilha entre os coros das virgens Glorifiquemos a Cristo, Esposo e Prêmio das Virgens E lhe supliquemos com fé Jesus, Prêmio das Virgens Ouvi-nos Cristo, amado pelas Santas Virgens como o único Esposo Concedei que nada nos separe do vosso amor Jesus, Prêmio das Virgens Ouvi-nos Coroastes Maria como Rainha das Virgens Concedei-nos por sua intercessão Que vos sirvamos sempre de coração puro Jesus, Prêmio das Virgens Ouvi-nos Por intercessão de vossas servas Que a vossa consagraram de todo o coração Para serem santas de corpo e de alma Concedei-nos Concedei que jamais a instável figura deste mundo nos afaste de vós Jesus, Prêmio das Virgens Ouvi-nos Senhor Jesus, Esposo por cuja vinda as Virgens Prudentes Esperaram-nos sem desanimar Concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança Jesus, Prêmio das Virgens Ouvi-nos Por intercessão de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus Uma das Virgens Sábias e Prudentes Concedei-nos sabedoria e uma vida sem mancha Jesus, Prêmio das Virgens Ouvimos 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Atendei, ó Deus, nossa oração, para que, recordando as virtudes da Virgem Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, mereçamos permanecer e crescer sempre mais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.